Fala galera, beleza? Meu nome é G7 e vou falar tudo o que você precisa saber sobre Flamengo vs América Mineiro. Veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem. Antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aqui, gente. O jogo acontece hoje às 19h. Campeonato Brasileiro, 14 rodadas, estamos quase acabando. Falta 5 rodadas para acabar o primeiro turno. 14 rodada, Flamengo vs América Mineiro, sábado hoje, dia 25 de 6 de 2022, às 19h. O jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo vem numa situação difícil, vem de duas derrotas seguidas para o Atlético Mineiro, vem de uma necessidade desse elenco se provar, porque a tabela do Campeonato Brasileiro não está legal para o Flamengo. O Flamengo está quase na mesma situação, está com a mesma pontuação do América Mineiro. É um confronto direto para ver quem vai entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Logo, o Flamengo precisa de ganhar, porque o saldo de gol do Flamengo aqui na tabela do Campeonato Brasileiro são de menos dois gols, justamente porque o Flamengo só está perdendo nos últimos jogos. O Flamengo só está sendo derrotado nos últimos jogos. E o histórico do Flamengo contra o América Mineiro é um histórico bom. O Flamengo sempre ganha. O América Mineiro vem de muitas derrotas, mas o Flamengo tem mostrado nesse Campeonato Brasileiro que é um time que tira o outro da crise, como podemos ver contra outros times que o Flamengo enfrentou. O Flamengo tirou da crise, como a gente pode ver, do Atlético Mineiro, que estava em crise e conseguiu se recuperar como o Red Bull Bragantino, que o Flamengo enfrentou e conseguiu tirar da crise. É, o Flamengo está com esse histórico aí. Uma vitória do Flamengo contra o América Mineiro, o Flamengo sobe, por exemplo, todos que jogaram. O Flamengo sobe, vai parar 18 pontos e pode chegar em uma zona de classificação na pré-libertadores. A situação do Flamengo está muito ruim, muito ruim. Pela qualidade e pelo salário que paga a esses jogadores, o desempenho do Flamengo está muito ruim, está péssimo. O Flamengo poderia melhorar esse desempenho aí, poderia dar mais alegria a nós torcedores. Tomara que esse jogo aí, como eu sou torcedor do Flamengo, tomara que esse jogo aí o Flamengo consiga dar uma alegria aos torcedores, pelo menos ganhar de uns 2 a 0. Porque não é possível o time do América Mineiro ser melhor que o time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, a partir de agora, é demonstrar a coragem e ganhar dos times adversários. Mas a gente sabe que o futebol tem dessa mágica e vai conseguir, consegue mostrar que às vezes um time que é num papel inferior consegue ganhar de um time superior. A transmissão vai ser no Premiere, com a narração do Gustavo Villani e comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Sávio Spino. Eu gostaria que fosse a narradora, né? A narradora seria legal. E agora vamos ver aqui, ó, a rádio que vai transmitir esse jogo. Já que se você não tiver a assinatura do Premiere, você vai poder sim escutar nas rádios, né? Então vamos ver aqui, ó, Flamengo vs América Mineiro, 25 de 6 de 2022, às 19h. Super Rádio Tupi FM, Rádio Flagon, Dourado, Mato Grosso do Sul, Rádio Globo. E esse site aqui tem todos os links da rádio e tudo. É só você procurar aí no Google ou digitar esses nomes que eu estou falando aqui, que você vai ver. Rádio Tatiaia, Rádio Band News FM, Rádio Super 91 FM, Gama FM, Rádio Show FM, Rádio 94 FM, Rádio CBN Manaus, Rádio CBN Rio, 92 FM, Rádio Educador Uruguaçu, Rádio Grande Rio, Rádio Nacional e essas rádios aqui e tudo. E a transmissão, em tempo real, o texto, né? Pode ser no GE, pode ser no Lance, pode ser em vários outros locais. Olha só aqui. Flamengo, técnico do Orival Júnior. A tendência é de que o time tenha sete mudanças em relação ao jogo contra o Galo pela Copa do Brasil, com toda a linha defensiva alterada, inclusive com a volta do goleiro Santos recuperada de lesão muscular. Na frente, Arrascaeta, Gabigol e Pedro formam o trio ofensivo. Dorival tirou alguns jogadores para dar maior tempo de recuperação física, como o caso de Rodrigo Caio, Pablo e Everton Ribeiro. Na próxima terça, o time tem compromisso contra o Tolima na Colômbia pela Libertadores. Escalação provável, vamos ver aqui, vou ler para vocês. A provável escalação. Santos, Léo Pereira e Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Rodinei, Thiago Maia, Andres Pereira e Ayrton Gomes. João Gomes, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. É isso aí que o Flamengo vai enfrentar. Algumas considerações eu gostaria de fazer. Essa zaga aqui, Léo Pereira e Gustavo Henrique, é uma zaga muito, mas muito criticada pela torcida do Flamengo. Vai ter torcedor falando que o Dorival Júnior escalou errado. Escalou literalmente errado. Vai ter torcedor falando isso. Mas eu acredito que sejam as opções. Eu até hoje não entendo, não entendo. Como que alguém pode falar assim, ah, escalou errado, sendo que é o técnico que está lá no dia a dia. Se fosse para um adendo assim, se fosse para você, não tem como a gente saber se é certo ou errado se a gente não está no dia a dia. Ah, mas o jogador mostrou desempenho ruim em campo, mas no treino às vezes o jogador viu. O treinador viu que o jogador vai poder desempenhar um papel melhor em campo. Então, por isso que eu acho que você falar que o treinador escalou errado, é bastante complicado, sendo que a gente não tem vivência no clube. Por exemplo, tudo bem, tem situações que fica evidente. Igual, ah, o Hugo vem errando muito. Infelizmente, não tem como continuar com ele no gol. Aí vai, procura outro goleiro. Mas a gente tem que deixar o técnico fazer isso. Porque todo mundo tem um time preferido, correto? Mas às vezes não é o time que o técnico acha que é perfeito. Eu acho que o treinador tem que ter essa liberdade. E quanto mais o jogador joga junto com o outro... Por exemplo, o Gustavo Henrique e o Le Pereira. Se eles continuarem dando rodagem, jogando junto, eu acredito sim que possa melhorar em campo jogando. Porque treinamento é treinamento e jogo é jogo. É isso, né? E vamos aqui, ó, falar... Quem está fora? Davi Luiz, Edema na coxa e Bruno Henrique, cirurgia no joelho. Pendorados? Mateuzinho, Gomes, Andrés Pereira e Lázaro. Mas, assim, outro adendo que eu vou deixar. Me parece que o Andrés Pereira não vai sair do time do Flamengo. Porque o Flamengo quer aproveitá-lo até o último momento. Incrível. E vamos aqui, ó. O América Mineiro, técnico Wagner Mancini. A partida... Para a partida, Wagner Mancini retorna com... Tem retornos importantes. Ah, tá. E falar o seguinte, ó. O Hugo, o goleiro Santos, sofre muito gol contra, cara. Tem que ver isso aí. Né? Eu acho que o próprio Léo Pereira fez gol contra no Santos. Né? Sinceramente, ó. Eu acho que é perigoso. Tomara que não aconteça gol contra nessa partida, né? Vamos ver. Vamos lá. Agora vamos na América Mineiro. A partida... Para a partida, Wagner Mancini tem retorno importante. O goleiro Cavaccioli e o meia Mateuzinho, liberado do departamento médico. E o volante Alê, que cumpriu sua suspensão contra o Fortaleza. Jailson, que ficou de fora da partida passada, por causa de dores musculares, é dúvida. A tendência é manter Ayrton ou dar primeira oportunidade para Caviccioli, depois da cirurgia no coração. Paulinho Boia, que... Não me criou Paulinho Boia. Que vem treinando com o elenco após passagem pelo DM. Pode pintar na lista de relacionados. Aqui a lista de relacionados. Vamos ver aqui. Na América Mineiro. Eu não conheço ninguém. Se você conhece, é muito importante, ó. Ayrton Cavaccioli. Então, me parece que esse time vai vir recuado. Mesmo jogando no 4-3-3, ele vai vir recuado. Não vejo. E a arbitragem... Árbitro Ramon Abate Abel. Assistente. Primeiro assistente. Kleber Lúcio Gil. Segundo assistente. Henrique Ribeiro Santa Catarina. Henrique Neule Ribeiro Santa Catarina. E vá Magno Heuay. PB, que acho que é... Eu não fui educado. Vamos lá. Então é isso, gente. O Flamengo vai enfrentar a América Mineiro. O Flamengo tem que ganhar. E agora vamos ver aqui. Algumas curiosidades do jogo dos dois. Vamos lá. O Flamengo está invicto com seus últimos 9 jogos contra a América Mineiro no Brasileirão. 6 vitórias e 3 empates. É a maior sequência invicta de um dos times no confronto entre eles no histórico do campeonato. Então, pode quebrar isso aí. Meu Deus do céu. O Flamengo conquistou apenas 15 pontos em 13 jogos no Brasileirão. Em 2022. 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. É a pior campanha do rubro negro no campeonato brasileiro desde 2015. Quando conquistou 13 pontos em 13 jogos. 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O América Mineiro não marcou gols nos seus últimos 4 jogos no Brasileirão. 1 vitória e 3 derrotas. 1 empate e 3 derrotas. É a última vez que o Coelho, que é o apelido do América Mineiro, alcançou 5 jogos consecutivos sem marcar em uma mesma temporada. Do campeonato foi em julho de 2016. 6 derrotas. Rodrigo Caio acertou de 396 passes no Brasileirão em 2022. O zagueiro do Flamengo tem a melhor precisão de passes entre os jogadores que tem mais de 100 passes realizados no campeonato. 93%. 2 em cada 5 passes do América Mineiro no Brasileirão em 2022 são para frente. O Coelho é o time que tem maior porcentagem de seus passes, sendo que para frente no campeonato, 41%. Então é isso, gente. Isso aqui é tudo que vocês precisavam saber dessas curiosidades e tudo. Eu acho que o Flamengo tem condição sim de ganhar. Tomara que o Flamengo não faça quebrar a escrita do América Mineiro de não ter marcado. Ou seja, mais um jogo que o América Mineiro não marque e seja uma vitória boa para o Flamengo. Se o Flamengo continuar assim, pode entrar na zona de rebaixamento e não sair mais. Muito obrigado. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo vai poder ganhar esse time do América Mineiro? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou. E até mais. Vídeo novo já é daqui para vocês.